Você, meu amor, só agora eu sei Foi muito triste de perder Oh, não consigo te esquecer Ela tem um certo chão Que chama minha atenção Com sua boca sensual Que ganhou meu coração Ela disse que me conhecia Que me amou por um bom tempo Só que eu nunca percebia Esse amor que vem de dentro Você, minha mãe, só agora eu sei Você, minha mãe, só agora eu sei Só agora eu sei Você, minha mãe, só agora eu sei Só agora eu sei Eu parei para pensar E pensando muito bem Que a vida é muito boa E o amor sempre contém Precisamos conversar E achar uma solução Não parece a gente achar Muito mais compreensão Você, minha mãe, só agora eu sei Só agora eu sei Você, minha mãe, só agora eu sei Só agora eu sei Mas agora vou embora E cheguei a uma conclusão O seu erro foi demais Você, minha mãe, só agora eu sei Você, minha mãe, só agora eu sei Você, minha mãe, só agora eu sei 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 E eu sei Pois é E aí E aí E aí E aí E aí E aí